Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de animes que bombaram em anos específicos Eu já fiz uma lista de 2006 e aquele ano com certeza é difícil de competir 2006 teve um bando de anime mega bombástico que é lembrado Até hoje como clássico ou algo parecido 2007 não foi tão bombástico assim quanto 2006 Mas teve vários animes que se destacaram também, vários deles Também são lembrados até hoje E no extras eu vou comentar também vários animes muito bons que teve nesse ano E muita gente acabou não conhecendo, então não ficou tão popular assim Mas eu gostei bastante Tem alguns outros que ficaram populares também ao longo do tempo Mas não foram os mais bombásticos de 2007 E bom, como sempre, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem Se inscrevam no canal e aperte aquele sininho Pra não perder nenhum vídeo E quem puder, apoie o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas Além de todos os vídeos do canal adiantados Lives duas vezes por mês E pra suas semanais exclusivas todo final de semana Onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada E tem também um canal no Twitch Onde eu apareço toda segunda, quartas e sextas Pra fazer lives de gameplay A partir das 10 da noite E bom, começando com Claymore Sim Estreou em 2007 esse anime aí Que até hoje me perguntam A chance de segunda temporada dele, infelizmente A notícia não é das melhores Não deve acontecer, a chance é muito baixa A não ser que ocorra um milagre, faça um reboot e tal Adapta do começo ao fim Não é impossível, nunca é Mas ainda assim não esperem muito por isso Mas bom, Claymore é basicamente Pra quem não conhece A história de várias guerreiras Com habilidades sobrenaturais Todas elas Trabalham pra uma organização lá E bom, todas elas usam essas espadas enormes aí As Claymore O que dá nome Ao anime Ou mais precisamente A obra Já que é baseada Em um mangá O mangá já foi finalizado Vale dizer Mas de qualquer forma A história vai seguindo E uma das guerreiras aí Que a gente acompanha Que é a protagonista da história Se encontra ali com um garoto E ele começa a criar Esse garoto Vai seguindo a história dos dois Acompanhando a jornada dos dois E vai revelando várias coisas Sobre o passado dela E tudo mais E começa a chipar esses dois também Bastante, vale dizer E vai seguindo a história Não vou contar muito mais Que isso, tem algumas surpresas Com certeza Principalmente a garota lá Que foi a mentora Que salvou a heroína Ela é muito legal Lembrada na série Até o finalzinho dela Foi lembrada e Bom, digamos que A autora fez uma homenagem Bem legal a ela No final da série Mas bom, a série Era extremamente brutal Ao opening dela Ficou marcado na mente De muita gente Também tinha sangue Pra todo lado Gente sendo cortada e tal Era um negócio Bastante violento Que infelizmente Terminou com o final aberto Por quê? Porque não tinha como Fazer o final fechado Quer dizer, fizeram mais fechado ainda Em comparação ao original Porque se eles fizessem O mangá certinho Não teria um clímax Não teria como enfiar um clímax Depois de um clímax Que já tem Então eles pegaram Aí alteraram um pouquinho A história Pra criar um clímax Ali final Pro negócio Pra seguir a história Ah, continua a história Mas mudaram algumas coisas Em comparação ao original Tem coisas bem diferentes Ali vai dizer Então Porque antes de chegar no final Você vai ter que voltar no mangá Não adianta tentar procurar Onde exatamente terminou o anime Tentar pegar o mesmo ponto No mangá Não vai ter O finalzinho Os episódios finais do anime No caso Os 3 ou 4 episódios finais Foram originais Antes disso não Antes disso tava seguindo o original E tal O mangá Mas quem quiser Como eu falei O ideal é começar a ler Desde o começo Tem várias coisas Que o anime cortou E tal Fazer algumas modificações ali Mas ainda assim Com algumas reclamações Acaba virando um anime Muito popular E eu mesmo Depois do anime Acabei correndo pro mangá Pra ver como continuava a história E o próximo Darker than black Esse aqui devido a um experimento De ficção científica lá Um bando de pessoas na terra Acaba ganhando poderes São os contratantes Mas em troca desses poderes Cada vez que eles usam eles Eles tem que fazer alguma coisa Já começa muito esquisito Nesse ponto Porque mostra um cara E cada vez que um dos poderes dele De poder flutuar por um tempo Ele tem que quebrar Um dos dedos dele lá É muito doido Cada um dos pagamentos É um negócio Credo Tem uns mais normais Com certeza Mas outros são completamente Malucos Um dos melhores É a garota ter que beber cerveja Ela tem que beber uma latinha de cerveja Depois que os poderes dela Mas de qualquer forma Na história A gente acompanha um agente Com poderes especiais Se envolvendo em uma trama Pra tentar descobrir O que aconteceu exatamente No passado Com a irmã dele Tem outras coisas e tal Que vão acontecendo Ao longo da história Melhor não spoiler muita coisa Essa garota aí Vai dizer Uma das coisas mais legais Do anime A personagem Que no caso nem fala Basicamente Mas sei lá Ela tem um carisma próprio Eu adorava essa personagem E shipava muito ela Com o protagonista Da história Pô marca uma garotinha Não Ela não é tão nova Quanto parece Vale dizer E bom O final da história É praticamente fechado Mas ainda assim Deixou aberto Pra continuações E aí fez muito sucesso E eles Fizeram aquilo É Pô Marco Como assim Você deve estar se perguntando Tá bom Bom Tem segunda temporada Você descobriu agora Não ajuda em nada Não assim Segunda temporada Não assista Pô Marco Agora eu fiquei curioso Não fique É horrível Vai te tirar Todo o prazer Que você tinha com o anime Então tudo que você gostava do anime Eles vão te tirar tudo Na segunda temporada Pô Marco Vou matar Não é morte O problema É outro No caso tem muitas coisas Não faz sentido A partir do episódio 2 Só fica Por que Não assista Já na minha lista De piores continuações De todos os tempos Dark and the Black 2 Não existe Finge que não existe Assiste a primeira temporada Terminou ali Ah É bom Eu gostei do anime Não é perfeito Mas eu gostei Eu assisti na época e tal Achei legal Na época não Assistei anos depois Mas eu gostei E aí eu fui ver a segunda temporada Quando saiu e Ah Não Com certeza não Me arrependi Me arrependo amargamente Eu gostaria de voltar pro passado E falar pra mim mesmo Não assiste cara Não A opening a anime pode assistir A anime principalmente Eu acho muito bonita Adoro a anime Lindona essa anime Mas Não Assista Dark and the Black 2 Quem avisa amigo é E o próximo Bacano Do autor de Durarará Esse anime Confundiu muita gente Em 2007 Na verdade confunde Até hoje É um suspense Que envolve Várias linhas Na verdade Do tempo Diferentes Ou seja Não se passa tudo ao mesmo tempo Ali tem várias histórias Com vários personagens E como fica alterando de história Muita gente acha Putz Isso aqui se passa tudo ao mesmo tempo Confuso e tal Como é que ele tá aqui E aqui ao mesmo tempo Ele está em dois lugares ao mesmo tempo Porque aquilo ali São tempos diferentes Só que não explicam isso direito E tal Então muita gente se confunde Nessa história Mas esse autor de Durarará Adora um bando de personagens O elenco é gigantesco E esse elenco todo Vai se reunindo Em um trem Tem uma história de um trem Que vai acontecendo Ao mesmo tempo Tem várias histórias À volta acontecendo E que história ali É do passado Que história é do presente Você não sabe direito Você se confunde pra caramba Com isso no começo Mas é só ir acompanhando o anime Que vai se explicando melhor Você vai começando a entender A coisa toda Basicamente Tenha paciência Mas o caso todo ali É basicamente principal Num trem Onde estão acontecendo Vários assassinatos lá E não sabe porquê Estão acontecendo esses assassinatos E aí você vai acompanhando Várias histórias paralelas Ao longo disso Que vão se ligando tudo Até chegar naquele assassinato Porque ele está acontecendo E tem OVAs também Vale dizer O anime se completa lá Que continua a história mesmo Não são OVAs no caso extras Não Continua a história Tem umas duas ou três OVAs ali Que continua a história Inclusive um romance Uma parte do romance lá É bem interessante Pra quem gostou do romance Entre um cara lá Que é bem B10 no trem E uma garota lá também Que é bem Bom É uma assassina basicamente Quem achou eles Interessantes como casal Assiste essas OVAs E você vai ficar muito feliz Com o que acontece Essas OVAs aí Do lado do romance Mas é um anime Que eu gostei bastante É um pouquinho confuso No começo Mas logo você se acha nele E a história é bem legal Eu gostei bastante Dos personagens também E tem mais de um pá romântico Ali pra você shipar Ao longo da história Pra quem gosta de shipar personagens É um anime bem legal também Mas bom O próximo Garren Lagann Esse aqui é bem lembrado Também por muita gente Até hoje E bom A história de Garren Lagann É um pé no saco De resumir É basicamente uma grande saga Que tem time skips Durante ela e tudo mais Algumas surpresas com certeza Mas digamos que começa Com várias pessoas Que vivem no subterrâneo O protagonista encontra Uma relíquia lá E o melhor amigo dele Vive querendo sair Pra superfície Só que tem vários mitos Sobre a superfície e tal Então vivem detendo ele De tentar chegar A superfície lá Mas bom Um determinado dia Cai um robô gigante Aí nesse local Onde eles vivem E o protagonista Acaba usando o robô Que ele encontrou Pra lutar contra esse Tem uma guerreira também Que aparece lá E eles descobrem Que a superfície não é bem O que eles pensavam E se juntam lá Uma equipe no caso De resistência na superfície E aí começa a lutar Contra vários robôs Que tão dominando a superfície Tem muito mais que isso Com certeza A história vai avançando E vai mudando Mas se eu falar Vai ser spoiler Então eu só vou falar Isso mesmo da história E bom Seguindo aí Teve um drama Que ficou mega popular Em 2007 Claro Nada Muita gente já ouviu Falar dele pelo menos E bom A história é basicamente O protagonista Se encontrando com várias garotas problemáticas Do colégio dele E ajudando elas De diferentes formas E com uma delas Ele acaba criando uma ligação lá E ele termina Bom Digamos que o romance vai pra frente Nessa história Inclusive Tem uma parte 2 lá O Clannad After story É onde ele termina lá Casado com Ez E tudo mais Tem filhos Tem tudo completo Lá serviço completo E tem drama também Com certeza Mas de qualquer forma Tem aí uma vida deles Bastante completa Pra você acompanhar Mas se você como eu Não gostou muito Da heroína principal Não Não mesmo Mas aí você tem As histórias alternativas Tem OVAs lá que lançaram Isso é muito legal Onde o protagonista termina Com heroínas Alternativas Que você pode ter gostado também Essa aí por exemplo Eu adorava Adorei A história extra Que tem dela lá Do protagonista terminando Em uma roda diferente Uma realidade paralela Diferente Ele terminando com ela Tem a de cabelo roxo também E etc Pegaram a ideia Na verdade só tem de cabelo roxo E de cabelo branco São as duas mais famosas Depois Da principal Mas Não tirar isso aí Bom é baseado em uma visual novel Ou seja Tem várias rotas diferentes Que você pode seguir Então você poderia terminar No jogo mesmo original Você poderia terminar Com essas garotas Mas seguindo a rota principal Lá Que é dessa garota aí Que eu não gostava muito Vale dizer Mas de qualquer forma Ficou mega popular Até hoje É um drama mega conhecido Nem todo mundo gosta Mas sem dúvida Ficou muito popular Principalmente por um drama Que é mais difícil Dramas Ficarem mais populares Geralmente obras de ação Tem mais facilidade com isso E bom Esses foram os 5 aninhos Mais populares que tiveram Em 2007 Mas não foram só eles Que se destacaram Mais alguns extras aí Esse aí A Tale of Memories Não é tão conhecido assim Mas muita gente lembra dele Ainda desse ano É uma história Onde tem vários casais Que vão se formando lá É um drama Que tem vários twists também Eu não posso revelar Grande coisa aqui Basicamente é um drama Colegial Com vários casais diferentes Com algumas reviravoltas No meio E bastante Bom Finalmente Pô Marcos Você lembra da história? Não na verdade O que foi marcado na história Pra mim Foi a garota com toque Bom Ela queria arrumar a roupinha Ela dobrou a roupinha lá Antes de fazer Aquilo Sim É Todo mundo pensa nisso Você vai se agarrar com o cara E tal E aí Toda garota Consegui pensar nisso Não Eu tenho que tirar a roupa E tal Arrumar a roupa bonitinho aqui Agora pode Agora vamos lá É É um negócio super normal Só que não né É Que coisa estranha Se você tava com dúvida Se ela fez mesmo Ela fez Acredite Tem outras que são mais óbvias Com certeza Que ficam na câmera Com o protagonista e tal Mas Essa aí É a mais engraçada De todas elas A garota com toque E quis arrumar a roupinha Ela dobrou a roupinha bonitinha Antes de Mandar vir Ai meu Deus do céu Eu nunca vou esquecer esse negócio De qualquer forma Seguindo aí O próximo Outro que se destacou aí Eu adoro essa história Seirei no Moribido Já elogiei ela aqui Em vídeo separado e tal É meio desconhecido A opening dele Vale dizer É linda pra caramba É basicamente de uma guerreira Que ajuda um príncipe lá E começa a proteger ele Ao longo da jornada dela O amadurecimento desse príncipe E também a história Que vai contando da garota É muito interessante E o final é relativamente fechado Fecha bem A história lá O começo Meio e fim dela Quem não viu ainda Eu recomendo dar uma olhada Inclusive as cenas de ação Que tem Com luta de lança Lá são muito bem feitas E bom O próximo aí Higurashi no Nakonokoro Ni Eu nem gosto dessa anime Vale dizer Mas é um destaque É claro que é Lembrado entre os animes De terror até hoje É um anime que tem Bastante terror E tem também Bom ele confunde o cérebro De algumas pessoas Porque Bom Digamos que o protagonista Fica voltando no tempo Acontece coisas desagradáveis Com ele Mas aí volta no tempo E aí acontece coisas desagradáveis De novo de forma diferente E aí Maca eu não estou entendendo nada É basicamente o que você pensa Depois dos 12 episódios Calma Pô Maca você volta no tempo É a realidade paralela O que está acontecendo ali Calma Vai explicar Você vai ter que chegar Até o final da primeira temporada Aí você tem uma explicação E aí tem a segunda temporada Com mais 25 episódios São no total 50 episódios Para você fechar O diabo dessa história Que tem reviravoltas interessantes Tudo mais Com certeza tem Mas ainda assim É uma história que eu achei Meio cansativa e tal E fadonha Mas tem gente que adorou Então tá aí Um anime de terror Para quem não conhece Que é muito popular até hoje Então eu fiquei de curiosidade Higurashinononakonokoro-ni Foi lançado nesse ano E o design dele Não envelheceu muito bem Vale dizer Tem muito anime que eu mostrei Que o design envelheceu lindamente Ainda é bem legal de assistir Mesmo hoje em dia Em 2006 Teve Cold Gears Teve todos esses animes aí No caso Death Note Olha o design deles Envelheceram bem pra caramba Mas esse aí no caso Parece datado Já parece um anime de 1900 e claquerada Mas é um anime de 2007 Lovely Complex Sabe a história bonitinha Vale dizer De uma garota muito alta Com um garoto muito baixo E aí os dois começam A desenvolver o romance entre eles Foi sumido dessa forma E é legal ali Tem uns dreminhas Tudo mais Que deixa alguns nervosos Mas ainda assim Se resolve as coisas lá Tem começo, meio e fim E bom O próximo é Romeo and Juliet Esse aqui Pô Marco É igual a peça? Não É no mundo de fantasia E é basicamente Uma reinterpretação ali Do negócio todo E o final inclusive É igual o Marco Eu não vou contar obviamente Porque o final da peça original é Bom É um negócio que você não fala Tem umas cenas bacanas É um anime de ação com romance Inclusive Eu coloquei numa lista lá Que eu já fiz De animes com ação com romance Que são meio desconhecidos Muita gente não conhece essa obra Até hoje Mas é uma obra de 2007 aí E eu lembro bem Pelo menos até hoje Quer dizer Eu assisti muitos anos depois Mas ainda assim Eu gostei bastante do anime E uma outra história Que é muito lembrada até hoje De 2007 É Nodame Que é basicamente A história de uma garota Numa faculdade de música Que se apaixona por um cara Lá que tá estudando Pra ser um maestro O cara é muito talentoso E aí começam os dois Lá numa relação meio complicada Mas acabam se apaixonando Pelo outro Tem várias temporadas O anime e um final fechado Vale dizer Então quem se interessar Pode valer dar uma olhada É um anime focado Em música, drama E romance 2007 também é o ano De continuações populares Como por exemplo Shakugan no Shana 2 E Zero no Tsukaima Nesse ano aí Os dois eram muito populares E claro Teve também Tem que respirar fundo Aqui falando o nome desse 2007 é o ano Daquele anime Sim School Days É de 2007 É O anime que é sobre Meus sonhos até hoje O protagonista Que eu mais detesto De todos os tempos Tá aí Makoto Desgraçado Você Nasceu pra mim Em 2007 Tudo bem que ele nasceu antes Porque é baseado em um jogo E o jogo inclusive Tinha finais mais felizes E tal Finais legais Mas o diretor Não Isso aqui é clichê Eu vou pra aquele final Porque ninguém espera Eu vou fazer pra um final Que é todo cheio de Você sabe o que E aí No final ainda tem aquele Bad ending Que não é tão bad Assim Depois de tudo que ele fez Você tá Torcendo lá Feliz da vida Com aquele final Você não entendeu Você vai olhar O meu desabafo lá E você vai entender O que eu tô falando De qualquer forma Essa coisa amaldiçoada Aí é de 2007 Nasceu aí Fica de curiosidade Não é pra você ver não Quer dizer Se você ver Pode ver Mas é pra sua conta É risco Vai olhar aquele vídeo Pra você ver Eu reclamando Igual um doido Lá tem um ataque cardíaco Enquanto eu tenho Falado daquele negócio Aí você descobre Se vale a pena ou não Dá uma olhada Nesse treco Mas quem avisa Amigo é Cuidado Com o Scooter Sim eu sei Falar isso provavelmente Mais ajuda Alguns a ficarem curiosos Que outra coisa Mas Pelo menos eu visei né Não podem voltar aqui Me xingar Então pô Mas eu vi que aquele negócio Era horrível Eu falei pô Aí tu foi ver Quer dizer Eu acho que algumas pessoas gostaram Mas só algumas A maioria fica traumatizada De qualquer forma É basicamente isso Eu vou fechar o ano de 2007 Com esse aqui Que com certeza É marcante do jeito errado Mas é Mas é basicamente isso Se quiser mais vídeo Falando de outros anos Focando em outros anos Dos animes Comenta aí E dá um like também Que ajuda bastante Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E vira um membro aí Se puder Que ajuda bastante também Eu fico por aqui E vejo vocês No próximo vídeo O próximo vídeo